O Senhor é melhor do que louvar a Deus Ele seria um culto agradável, um santo Será que você pode colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos do Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos do Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvemos ao Senhor 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 Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Osana 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 O nosso rei Osana 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 O nosso rei Cristo Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Para vivermos ao Senhor Para vivermos a sua vida Nos trouxe Grande salvação Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Seu nome é santo Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois eu morro é o santo Pois eu morro é o santo Por favor, Senhor, amur Pois eu morro é o santo Pois eu morro é o santo Senhor, amur Senhor, amur Pois eu morro é o santo Pois eu morro é o santo Pois eu morro é o santo Senhor, amur Imo de glória e louvor Vamos proclama Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 é Senhor Santo, 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 Ele é solo Santo, é Senhor Santo, é Senhor Te amamos, Deus, aleluia, te amamos, Deus